Esse projeto do Governo do Estado que envolve basicamente três pilares muito interessantes. O meio ambiente, uma questão social e também economia criativa. Mas tudo isso, quem vai nos trazer detalhes a partir de agora é a Jéssica Santos, que é coordenadora do CASE. Jéssica, como é que nasce esse programa Insulina de Amor? Então, o CASE hoje é muito feliz por estar com um projeto social tão relevante para a nossa sociedade. O projeto surge a partir do momento que o Estado firma parceria com a Universidade Federal de Sergipe num programa de atenção farmacêutica para pacientes insulina-dependentes. Então, nós temos aqui no CASE um projeto de cuidado e atenção com esses pacientes. E a partir daí, nós temos também, via protocolo estadual, a necessidade desses pacientes, ao receberem as suas insulinas, aqui no CASE, fazer a devolução das canetas vazias. E a partir daí, se teve um olhar com essas canetas. E aí, a Universidade, de forma bem relevante, traz para a gente a insulina de amor, que é a utilização dessas canetas vazias para transformá-las em canetas esferográficas. Então, a gente une o cuidado ao paciente, o cuidado social, né? E dentro de uma relevância sustentável também. Agora, o bacana disso tudo é que também tem uma questão social muito importante, porque essas canetas, elas acabam sendo transformadas por pessoas que hoje estão privadas de liberdade. E isso, existe também uma parceria do programa com o Presídio Feminino, aqui do Estado, onde essas canetas, elas saem daqui do CASE, são levadas para a Universidade Federal de Sergipe, onde elas passam lá por todo um processo de preparo, esterilização, para que elas fiquem aptas a serem transferidas ao presídio feminino e lá com um trabalho social de ressocialização mesmo das detentas. E aí, elas confeccionam essas insulinas vazias na insulina de amor, que é na caneta esferográfica. Agora, Jéssica, o mais bacana, talvez, não seja só a transformação, mas é toda essa mudança que pode se propor a partir de um único programa. A gente percebe que a insulina de amor, ela ajuda porque viram a caneta e aquilo que não era utilizado passa a ser e também promove com a venda das canetas que novos projetos e outras parcerias possam ser firmados. Com certeza, eu acredito muito que o compromisso do governo do Estado com o paciente vai desde o cuidado ao paciente, a conscientização também da população em reutilizar essas canetas vazias e trazer algo de grande relevância para a sociedade, que são as insulinas de amor. Então, é um cuidado desde o ponto inicial até o ponto final, desde a orientação, a utilização e ao cuidado desses pacientes. Muito obrigado, Jéssica Santos. E o que eu fiquei mais feliz é porque, na verdade, como eu tenho uma mãe que é insulina dependente e ela faz uso das insulinas aqui do caso, todos os meses, habitualmente, a gente devolve as canetas vazias, mas agora eu sei porquê e como elas estão sendo preenchidas. O que nos deixa extremamente felizes em saber que estamos também colaborando para um projeto tão bacana como o Insulina de Amor. Voltamos aos estúdios.